Oração, bênçãos e proteção para um novo dia. Querido irmão, querida irmã, seja bem-vindo a mais um dia abençoado. É com imensa alegria que o recebo neste momento especial de conexão com o Divino. Hoje, nossa oração será dedicada a invocar as bênçãos e a proteção do Senhor para este novo dia que se inicia. Que a paz de Cristo preencha o seu coração neste instante, trazendo consigo a certeza de que você é amado incondicionalmente pelo nosso Pai Celestial. Lembre-se sempre, cada amanhecer é uma nova oportunidade para renovar sua fé e experimentar as maravilhas que Deus tem preparado para você. Antes de iniciarmos nossa prece do dia, gostaria que você mentalizasse por um instante as bênçãos que deseja receber hoje. Estaremos intercedendo através da oração por cada um de seus pedidos, confiando plenamente no poder transformador de Deus para realizar o que você pede. Sinta-se à vontade para expressar seu desejo em voz alta ou em silêncio. Não se esqueça de escrever amém nos comentários para fortalecer a manifestação da sua súplica. Vamos unir nossas vozes e corações em oração, pois o Senhor nos promete que onde dois ou três estiverem reunidos em seu nome, Ele estará no meio de nós. Oremos. Senhor, agradecemos por este novo dia, por esta nova oportunidade de experimentar o teu amor e a tua graça. Agradecemos por mais um dia de vida e pela oportunidade de buscar tua presença e pedimos que derrame sobre nós as tuas mais preciosas bênçãos. Rogamos pela tua proteção divina, que teus anjos nos cerquem por todos os lados, guardando-nos de todo o mal e perigo. Que a tua mão poderosa nos ampare em cada passo que dermos, afastando de nós toda a diversidade e todo o temor. Pai amoroso, abençoa o nosso trabalho e nossas responsabilidades. Que possamos ser instrumentos da tua vontade, realizando com excelência tudo aquilo que nos for confiado. Dá-nos sabedoria para tomar decisões acertadas e coragem para enfrentar os desafios que surgirem. Deus de infinita bondade, derrama sobre nós a tua paz e que possamos levar conforto e esperança àqueles que cruzarem o nosso caminho e que o teu amor seja o alicerce de nossos relacionamentos com outras pessoas, promovendo a paz, a compreensão e o perdão. Fortalece os laços que nos unem e nos ajuda a sermos instrumentos de tua bondade uns para com os outros. Espírito Santo, guia-nos em todos os momentos deste dia. Ilumina nossa mente para distinguirmos o certo do errado e fortalece nossa vontade para escolhermos sempre o caminho da retidão. Que possamos ser testemunhas vivas do teu amor e da tua graça. Pai Eterno, agradecemos antecipadamente por todas as bênçãos que derramará sobre nós neste dia. Confiamos em tua providência e em teu cuidado amoroso. Que ao final deste dia possamos nos recolher com gratidão, reconhecendo tua presença constante em nossas vidas. Amém. Querido irmão, querida irmã, que maravilhoso momento de conexão com nosso Pai Celestial. Tenha a certeza que esta oração chegou aos ouvidos de Deus e que Ele, em sua infinita bondade, já está operando em sua vida para atender aos seus pedidos. Lembre-se de que você é precioso aos olhos do Senhor e que Ele deseja o melhor para a sua vida. Enfrente este dia com confiança, sabendo que está protegido e abençoado pelo Criador do Universo. Que cada passo seu seja guiado pela luz divina e que você possa ser um instrumento de bênção na vida daqueles que encontrar. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora mesmo para receber orações novas todos os dias. No final da tarde, publicamos uma oração para a noite, onde agradecemos pelo dia que passou e pedimos paz e tranquilidade para uma boa noite de sono. Sendo inscrito no canal, você receberá um aviso assim que a oração entrar no ar. Será muito bom orarmos juntos todos os dias, pela manhã e à noite. Oração muda vidas. Vamos orar juntos. Que a paz do Senhor esteja com você e que o Espírito Santo o conduza em todos os momentos. Tenha um dia abençoado e repleto da presença de Deus. Um dia abençoado e 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 um dia abençoado.